É o GM no beat, emplacando mais um Dose de uísque pra comemorar a vitória Puro sem mistura que meu corpo até esquenta É que eu me lembrei que foi difícil a trajetória Quantas vezes triste caminhei andando embaixo do relé E quedas, acertos e erros ensinaram a ser mais forte Adquira experiência, faz eu não contar com a sorte É que hoje eu acordei com sede de vitória Misturei no copo, engolissei Costumei a amargo um pouco doce, muito saboroso Uma combinação de força, de vontade e com desejo Tá ligado né, GM? Nós tem foco e não para Tomei um banho de loja, fiz minha cara Tô com ficha, passo a aposta, real dólar Cédula, cédula, as notas Tomei nem busca das notas www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete outro E nóis abisca as avenida, na noite paulista E elas vem com nóis porque sabe magal é vida Nóis jogando D e abre o teto Marolando mais um bezinho Marlotado, perfumado e com din-din Um gole de Royal do puro pra mim Nóis tá com as folhas, na peça inimigo do fim Yeah, culpa é sua Hoje nós só quer viver em paz As puta não sai do pé do pai Que nós se jogou e foi atrás Seja euro ou dólar, nós quer www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o louco Hashtag rockaria Nós é o hype da mid pra ela, nós é o foco Eu até tô secando Costurando as avenida E o coração do Coringa tá igual gelo no copo E nem olho pra foto Me lembrei das antigas cenas Quem me deu a mão Foi quando eu sentia a sede, a fome do pão E agora hoje em dia quer a minha atenção Não, 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 não Engajamento violento Pesquisar lá quem é os cara do momento www.tôcovento Volta o gol, volta o BR, é nóis que rouca, meu amor Porte, foguete, CQF nesse luar E o cabelão dela tampa na placa da garupa Ô tranquilão, com a mão no guidão Sem pensar rabiscando nas madrugas www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o outro Não tô nessa vida de passagem Mas nada me perde de eu passar levando uma por aí Penúltimo mês do ano, nascia um gênio Exatamente no dia 12 de novembro Da onde vem, tanto engajamento que faz dinheiro na pista E a bandida implora pedindo vitens Matinho é de muito, mas é pouco assunto Minha caminhada não tá exposta no Google Sem querer, querendo, eu fiz o jogo virar No tempo do homem, a vitória é daquele jeito Não gosta de mim, não é defeito Porque ninguém é perfeito Vai ter que me aturar Desce mais garrafa Não ligo pro preço Nós não tinha nada, foi tudo na raça Vitória dobrada e ela está pedindo no pelo www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o outro É o GM no beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma www.nós que tá na rua Quando não é nóis, eu sei que vai ser nóis de novo Joga lá na net, pode pesquisar no Google Já ouviu falar, mas finge que não mete o outro E nós abrimos casa avenida Na noite paulista Elas vem com nós porque sabem magal é vida Nós jogando D e abre o tempo Marolando mais um bezinho azul Marlotado, perfumado e com o Didi Um balde de enroialdo